Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só gente, o vídeo de hoje é aqui em Vila Isabel, gente, terra de Noel Rosa, eu vou gravar o vídeo e mostrar pra vocês, acompanhem! Então gente, o vídeo de hoje é um passeio aqui em Vila Isabel, galera, aqui é a 28 de setembro, gente, aqui é uma pracinha, olha só, uma pracinha aqui, e aqui tem Noel Rosa e Vadico, gente, olha só o que está escrito aqui, em homenagem ao Noel Rosa, a prefeitura colocou as estátuas aqui, olha só o que está escrito aqui, olha lá, conversa de botequim, Noel Rosa e Vadico, galera! E é isso aí galera, aqui em Vila Isabel é a terra do Noel Rosa, gente, vamos seguir aqui na 28 e vou mostrar pra vocês muitas coisas bacanas, acompanhem aí no canal do Mariu e se inscreve, gente! Gente, essa avenida aqui tem uma linda história, logo aqui nessa pracinha tem o restaurante Mané, gente, olha só! Esses restaurantes, tem diversos aqui pelo Rio de Janeiro, esse restaurante Mané, fica cheio de gente aqui na esquina, final de semana é lotado! Logo aqui no início da 28, gente, aqui à nossa direita, vocês já viram a Caixa Econômica Federal e o povo ali na fila, gente, pra tirar um din-din! Essa 28 de setembro, ela é muito famosa! Aqui tem a quadra de escola de samba de Vila Isabel, logo no início aqui da 28 de setembro, também tem o Hospital Pedro Ernesto, gente! Olha só, gente, aqui é o Hospital Pedro Ernesto! É um hospital gigante, gente, esse hospital aqui, olha só isso aí! Olha só, gente, logo aqui em frente, na lateral do hospital, tem a placa dele aqui, olha só! Hospital Universitário Pedro Ernesto! Aqui também tem na lateral dos hospitais esses camelôs aqui com essas barraquinhas, gente! Olha lá as barraquinhas de camelôs aí! Outra entrada aqui de emergência do hospital Pedro Ernesto! Hoje é meio de semana, gente, por isso tem esse movimento, esse trânsito! Olha só como tem prédios bacanas aqui, ó, condomínio de prédios bacanas! E abaixo do prédio, bastante lojinhas! Também lojas americanas, olha só! Olha só que prédio bem bacana esse aqui em frente, olha só! Aqui embaixo tem a Academia Smart Fit! Essa Academia é bem conhecida pelo Rio de Janeiro inteiro! Olha só, gente, aqui à nossa direita tem esse CCAA! Olha só, gente, aqui também tem uma faculdade, olha só! É pavilhão Mário Franco Barroso, faculdade de odotologia! Então, gente, seguindo aqui em frente, olha só, também a nossa esquerda, olha só! Tem um restaurante aqui bem bolado, olha só o nome do restaurante! Tempero da Vila! Resolvi fazer um vídeo pra vocês e mostrar o bairro de Vila Isabel, que é um bairro bem interessante! Tem lindas histórias aqui do bairro! Se inscreve aí, gente, no canal do Marinho e ativa o sininho pra receber as notificações! Por lhe gerar curiosidade! Me faz pergunta nos comentários, gente! Eu respondo tudo pra vocês direitinho, olha só aqui a nossa esquerda! Olha só, gente, o que que tá escrito aqui! Mas tenho o que dizer modesto à parte! Meus senhores, eu sou da Vila! Noel Rosa! Olha só como é que é bacana isso aí! Shopping, festa, Vila Isabel, tudo o que você precisa em um só lugar! Bem bacana, gente, isso aqui! E é isso aí, gente! Muitos lugares têm aqui a homenagem ao Noel Rosa, gente! Bem interessante também, gente, nessas calçadas de um lado e outro da rua, tem a homenagem ao Noel Rosa! Olha só, gente, que prédio aqui em reforma! Olha só como é que é a reforma do prédio! Eles põem uma tela na lateral do prédio para dar segurança à obra, continuação da obra! Olha só! E ali ficam os caras pendurados lá em cima, gente! Vê se vocês veem! Pessoal lá em cima pendurado, trabalhando! Numa gaiola com cabo de aço, gente! Ela fica balançando e tudo! Os caras são corajosos! Mais hortifruti, gente! Aqui é a nossa direita, olha só, eles põem bastante promoção aqui na frente, olha só como é que fica isso aí! Lotado de promoção, mercadinho aqui na 28 de setembro! Olha que frutas lindas essas aí! Bastante fruta e legume aí, gente! Para os moradores compram aqui na 28 de setembro! Olha só! Tem lojas de brinquedo para criança também, olha só! Tem esse outro condomínio gigante aqui, olha só esse condomínio aqui! E embaixo do prédio é cheio de lojinha, Vila Shopping aí, olha, 226! Olha a quantidade de lojinha que tem aí no condomínio do prédio, gente! Bastante loja! Você percebe que a rua é bem movimentada, gente! Olha só o movimento da rua! Aqui é o centro comercial de Vila Isabel, aqui na 28 de setembro! Olha, tem um restaurante aqui bem famoso que é o Boteco Petisse! Esse restaurante final de semana fica bem cheio de gente! Tem sorveteria, olha só! Sorveteria ali para a criançada aí saborear sorvete! Seguindo aqui em frente, galera! Lá na frente é a quadra da escola de Vila Isabel! Vamos seguindo até lá! Olha só aqui à nossa esquerda tem casas de vídeo! Lojas cariocas, capas para celular e tudo, olha só! Olha só, gente! Outro prédio aqui bem bacana, olha só! E o legal é que aqui tem bancos e tudo, gente! Olha só aqui à nossa esquerda tem o Banco Itaú e Banco Santo André! E logo à nossa direita tem o Banco Bradesco, gente! Aqui é cheio de bancos! Logo ali atrás tinha a Caixa Econômica Federal! E aqui é o Banco Bradesco! Olha lá, gente! Tem uma loja bem bacana aqui, Cacau Show e tudo! Olha só como é que é embebalada essa loja, Cacau Show! Olha só isso aí! Olha só, gente! Eu estava a pé, agora estou de carro, gente! Mostrando aqui a 28 de setembro em Vila Isabel! Agora, como o bairro é um pouco longo, eu vou ter que mostrar uma parte de carro também! Vai mostrando um lado e outro da rua aí para vocês verem aí como é que é bacana o bairro de Vila Isabel! Logo ali em frente e até a quadra lá eu desço do carro e mostro um pouquinho da quadra para vocês, gente! Olha só! Aqui à nossa direita tem padaria, à nossa esquerda tem restaurante! E logo aqui à nossa direita é a quadra da Vila Isabel! Olha só, gente! Unida de Vila Isabel! Logo aqui em frente tem ali a estátua do Noel Rosa e tudo, gente! Olha só! E ali do lado é a bilheteria! Vila Isabel! Sou da Vila! A quadra é bem gigante! E mais ali em frente tem a Praça do Mó! Vamos passar lá na praça e vou mostrar para vocês! E tem outras paradas mais à frente que eu também vou mostrar para vocês, gente! Também aqui à nossa esquerda tem o Supermercado Extra! E essas lojinhas aqui do lado, olha só! Cheio de lojinhas aqui do lado do outro da avenida! E aqui é o Supermercado Extra! Pois está a soldamento em frente e tudo, gente! Para você fazer suas compras e seus moradores locais fazer suas compras! Show de bola aqui! A 28 de setembro, gente! Muito bacana! Olha só, gente! Já estamos de carro novamente! Logo aqui em frente é a Praça do Mó, gente! Também chamada, conhecida como Praça 7! Aqui tem um final de ponto de ônibus que vai lá para a Zona Sul e tudo, gente! Logo aí em frente é o Morro dos Macacos! Olha só, gente! Tem da pizzaria Parmê aqui em frente! Olha só que pizzaria linda essa aí! E é bem antiga, gente! Trabalha em rodiza e tudo, gente! É muito legal essa pizzaria aí, Vila Isabel! Aqui é os pontos dos ônibus e aqui na nossa esquerda é a praça! Cheio de birosquinha, barraquinha e quiosque também de flores! Olha só as quiosquinhas aí vendendo flores! Que flores é do canal Baimari Ferreira! Entra lá e assiste! Essa rua aqui, gente, é a Rua Barão de São Francisco! Logo aqui em frente, gente, tem o Shopping Boulevard! Aqui em Vila Isabel! Essa rua que a gente vai atravessar aqui é a Rua Teodoro da Silva! Olha só, gente! Aqui é a Teodoro da Silva e o lado da Teodoro da Silva tem o Shopping Boulevard aí! Olha só o Shopping! O Shopping aqui para a galera de Vila Isabel fazer suas compras aqui no Shopping! Tem bastante loja e é bem grande o Shopping, gente! A galera da Zona Norte vem fazer compras aqui nesse Shopping Boulevard! É o lado da Tijuca, gente! É bem longo o Vila Isabel e tem bastante lojas! Tem lojas de carro também, gente! Vou passar lá em frente e mostrar para vocês! Acompanha aí no canal do Mariu e se inscreve! Então, gente, aqui é a Rua Maxwell, gente! Descendo aqui à esquerda é a Rua Maxwell e logo aqui na nossa esquerda tem o Supermercado Guanabara à nossa direita, aí tem o McDonald's! Esse McDonald's vai até tarde da noite, gente! Olha só, gente, o supermercado gigante que tem aqui, que é o Mercado Guanabara! Esse mercado tem bastante promoções! O povo aqui de Vila Isabel, a Vila adora vir a esse supermercado que tem promoção! Não desabessa, gente! Olha só aqui do lado o Corito Hotel! Bem bacana esse hotel aí, o lado do supermercado! Gente, olha como é que o bairro de Vila Isabel é bacana! Eu percebi, gente, que aqui em Vila Isabel tem bastante vilas pequenininhas com portões e tudo, de segurança e tudo! Eu vou mostrar uma vila bem legal ali para vocês! Acompanha aí no canal do Mariu e se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações e alguma dúvida, pergunta nos comentários que eu respondo, gente! Então, gente, entrando aqui, dobra na direita aqui na Maxwell, tem a Rua Silva Teles, gente! Olha só como é cheio de vilazinha aqui! Olha só as casinhas, tudo de uma cor só, cheio de portinha e portão fechado e tudo ali, ó! Bem bacana! Essa Silva Teles, gente, é bacana que tem a escola de samba Salgueiro, gente! Essa escola de Salgueiro é muito famosa, olha só! Veja ela aí, a nossa esquerda, olha a quadra de Salgueiro aí! Nos carnavais, na época de carnaval, isso aqui fica lotado de gente! Só bem bacana aqui a quadra do Salgueiro! Vila Olímpica do Salgueiro, aqui do lado! Quadra de esporte e tudo aqui dentro da quadra de Salgueiro! Muito legal! Voltamos para Maxwell e vocês percebem as casinhas pequenininhas de um lado e outro da rua, que é casa de moradores, gente! Olha só como é que é isso aí! Você percebe que é tudo casas antigas, uma é bem cuidada, bem pitadinha direitinho, outras mal cuidada, mas tem umas vilazinhas aqui, bem legal também, aqui nessas laterais! Vou mostrar outra vila aí pra vocês! Olha só, gente, outra vila de casa aí, olha só! Aqui, gente, entrando na esquerda aqui, nós estamos na Gonzaga Basta! Oficina de carro do lado e outro da rua! Entrando aqui à nossa esquerda, nós vamos acessar um shopping de lojas de carro, gente! Tem bastante loja de carro, mini shopping! É tipo um galpão gigante, cheio de carro para vender, carros usados, gente! Olha só, gente, aqui é a loja de carro, olha só! Olha só, gente, aqui é a loja! Seu shopping do automóvel, BS Car! Olha só, gente, entrando aqui no shoppezinho, olha como é que o shopping é grande! Bem grande o shopping, gente! Bastante carro aqui para vender, olha só! Oba, bom dia! Aqui tem bastante promoção de carro para vender, não tem? 25 lojas de carro! Muito bacana, caraca! Olha só como é que é isso aqui, gente! Olha só como é que tem carro para vender aqui, todo tipo de carro, gente! Olha só! 83.900 barracão aqui! Esse barracão, cada barracão, barraquinha dessa, gente, é uma loja! Bom dia! Bom dia, meu nome! Beleza! Estou fazendo um videozinho aqui sobre Vila Isabel e estou mostrando aqui as lojas de carro! Então, gente, olha só! Isso aqui é os vendedores dos carros e das lojas, gente! Olha só a galera aí que vende! Você que quiser vir comprar seu carro aqui em Vila Isabel, gente, aqui é o shopping dos carros! Como é que é? Shopping Boulevard! Shopping Boulevard dos carros, gente! Tem bastante carro para você escolher! Olha a quantidade de carro que tem aqui, gente! Para você escolher aqui! Olha só isso aí! Olha só como é que tem carro para vender em promoção aqui, gente! Olha só! Com entrada de R$6.000,00! Carro 2016, 2014, Renegade 2019, automático! Olha só como é que tem carro aqui para vender! Picape, diversas picape! Show de bola aqui! O shopping de carro aqui em Vila Isabel, gente! Se você quiser escolher seus carros aqui, pode vir! O galpão bem grande, bastante carro! Tem para escolher, gente! Olha só isso aí! Bastante carro! E é cheio de vendedores aqui! Bom dia! Você é o... Ami! 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 Tem quantos tempos esse shopping aqui em Vila Isabel? Desde 2001! Desde 2001! E tem quantas lojas aqui dentro? 23! 23 lojas? Caraca, é bastante loja! Então, quem quiser comprar carros em promoção, é só vir aqui que faz um bom negócio, não é verdade? Ótimo negócio! Ótimo negócio! E tem carro zero também ou só usado? Seminovo! Ah, tudo seminovo! Usado e seminovo! Usado e seminovo aqui, olha só, gente! Aqui sempre tem cheio de vendedores! Cada loja dessa aqui tem os vendedores e vai atender vocês maravilhosamente bem, gente! Olha como é que a loja é gigante! A loja... Isso aqui é um galpão, né? Shopping Boulevard, Shopping Car! Seis financeiras aqui dentro! É... Lojas da melhor qualidade, tá? Beleza, beleza! A galera pode vir aqui que será bem atendido! Tem diversos carros, diversas marcas e diversos preços e parcela e até quantas vezes? Até 60 vezes! Opa, show de bola! Então, valeu! Só a informação foi 10 aqui pra nós! Obrigado! Bom dia! E aqui nós estamos em frente à loja C&C, gente! E aqui é o estacionamento da loja C&C, olha só! Olha só como é que é lindo isso aqui, gente! O estacionamento gigante aqui! Aqui tinha um supermercado aqui dentro extra, mas ele saiu! Então, galera, este foi o vídeo de hoje! Espero aí que vocês tenham gostado, gente! Se inscreve aí no canal, dá um like aí e ativa o sininho pra receber as notificações! E o canal do Mariu tá fechado com vocês, mostrando a cidade do Rio de Janeiro! Hoje eu mostrei o bairro de Vila Isabel, gente! Inclusive aqui a loja de carro em Vila Isabel! Valeu, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho